Alô galera do YouTube, meu nome é Ricardo Alves, eu vou estar mostrando em alguns vídeos aí, dicas de sobrevivência na selva, equipamentos, coisas para tirar dúvida de como sobreviver na mata, o que levar, tá bom? Aguardo em breve, estarei postando aí para vocês. Eu sei que no YouTube tem muita gente, muito pessoal bem experiente, mas eu resolvi fazer esse canal também para compartilhar com vocês um pouco da minha vida mateira, os campos que eu faço. Então, fique ligado aí gente, em breve vou postar alguns vídeos aí. Até mais!